Para começar, não sou nada bom fazer colecções, sou uma merda nisso e depois o resto, conuso óculos para quando tenho de sair eu em vídeos do YouTube. Gáðu os vídeos? Imagínast heist, hvað ég sei? Eram en Pío. Þú lýst í dínu að það vikur en quantos trex sér. Þú minnst púrið ára.